Tô pensando em você Tô pensando em você Que aprendi a brincar de pecar Ficar do seu lado Tudo que eu sempre quis Tô pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conhecer Tô pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Tô pensando em você Tô pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conhecer Tô pensando em você Tô pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Tô pensando em você Que aprendi a fingir que não via Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo a Deus que dizia Que passava na hora do fim Foi pensando em você, que engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha, era eu que mentia pra mim Foi pensando em você, que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia, que passava da hora do fim Foi pensando em você, que engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha, era eu que mentia pra mim Foi pensando em você